Os ônibus continuam sem circular no loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras 11, onde aconteceu um grande deslizamento de terra em uma encosta no bairro nesta segunda-feira por causa da chuva. As casas que ficam próximas não foram condenadas pela defesa civil, mas os moradores estão assustados. Uma imagem assustadora. Olha pra aí, no loteamento Santo Antônio, houve um deslizamento de terra muito grande e embaixo eu acho que tem casa. O loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras 11, foi uma das regiões afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Salvador nesta segunda-feira. O deslizamento de terra foi registrado no fim da tarde. Moradora da região há mais de 25 anos, Dona Maria de Fátima ficou muito assustada. Passou um filme na minha cabeça, achei que o mundo estava se acabando, né? Quando eu vi essa encosta toda desabando aí, achei até que minha casa ia no meio. Digo, pronto, que meu prédio vai junto. Corre minha filha, sai de dentro de casa. Vinícius trabalha como revendedor de gás e passava pela região quando a terra cedeu. Estava estralando, o pessoal falou, ó pai, cuidado, tem alguma coisa estralando. Quando a gente foi observar, a gente foi desmoronando e aquela correria e o susto. Testemunhos contaram que um cano da embasa rompeu durante o temporal. Ninguém ficou ferido. Na manhã desta terça-feira, barreiras e faixas de sinalização foram colocadas para impedir a circulação de pedestres e carros. Um profissional em medição de terreno de uma empresa privada esteve no local e uma equipe de limpeza urbana colocou uma lona no paredão. A área tem uma placa de vende-se. Ao lado e embaixo ficam imóveis residenciais. Nenhuma casa foi condenada pela defesa civil. Os moradores ainda contaram que o terreno estava abandonado e com muito lixo. Há dois anos, eles pediram ajuda na Prefeitura-Bairro da região para que uma obra de contenção fosse feita no paredão de terra. Uma visita, trazer as pessoas daqui da Prefeitura para tomar a providência de uma calçada. Mas ficou só na fala e não foi tomada a providência. Por causa do deslizamento, os ônibus não estão circulando no loteamento Santo Antônio. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, os coletivos seguem, só até a entrada da região. Vai ser bom mesmo a gente ficar sem o transporte, porque a Aguas Clara, quando passava aqui, ajudava muito, porque muita gente mora lá embaixo. Eles iam até lá embaixo. E é muito, muito difícil, viu? Tchau, tchau.